Uma decisão que nós estamos tomando a respeito daquele triste evento que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, onde mais de 400 cidades foram tomadas por muitas águas. Vocês estão acompanhando aí nas redes sociais, nos noticiários da TV. E assim, a coisa lá é muito mais séria do que a gente imagina. E todos sabem que no mês de agosto do ano passado, nós fizemos aqui a festa do café, e foi muito bom, sempre é bom festejar. Mas esse ano, devido àquele acontecimento, e eu venho acompanhando a situação dos prefeitos de lá, que é uma situação muito difícil, e nós resolvemos adotar uma cidade lá no Rio Grande do Sul. Chamam-se no Sul, é uma cidade de 12 mil habitantes, onde ela foi tomada 80% pelas águas, e uma destruição enorme, e a situação lá é muito grave. Então nós decidimos, né, não fazer a festa do café esse ano. E junto com o apoio dos nossos vereadores, nós vamos fazer um projeto de lei, que precisa ser feito para nós destinarmos uma ajuda lá para essa cidade. Então, o Alto Caparaó, ele vai estar presente na contribuição de ajudar aquelas pessoas, ajudar não só as pessoas da cidade. Eu estive conversando com o prefeito lá hoje, ele falou que o município dele é muito grande, e tem muitos produtores de leite, que estão sem ponte, sem estrada, para vir até a cidade, e a vida lá continuar. Então, eu conversei muito com ele, e ele até chorou no telefone. E nossa cidade, Alto Caparaó, é tão abençoada, né, nós estamos aqui na boleta do café, onde todo mundo está trabalhando, o café está bom de preço, nós estamos com a cidade organizada, e uma noite dessa eu fiquei meio preocupado, e eu senti que eu fui tocado para tomar essa decisão. Então, eu estou passando para vocês que esse ano nós não vamos ter a festa do café, que nós vamos estar encaminhando um recurso, parte desse recurso, dessa festa, para a cidade de Mussum, lá no Rio Grande do Sul. Gostaria de aproveitar também, que nós temos aqui em Alto Caparaó, e região, um potencial muito grande, de nós estarmos ajudando aquele povo lá, com alimento, água, mineral, porque a coisa lá está feia, as estações de água não estão funcionando. Então, se você, de Alto Caparaó, das cidades vizinhas, nós vamos ter o Feste e Gosto aqui no fim do mês, dia 31, e 1º de junho, com cantores famosos, que você traga uma doação nesse evento, vamos mobilizar, vamos arrumar 30 toneladas, nós vamos arrumar uma carreta, e vamos estar ajudando essa cidade lá de Mussum também. Então, a coisa lá é muito séria, é muito mais do que nós podemos imaginar. São 400, mais de 400 municípios no Estado, ou seja, são 70% do Estado, está debaixo d'água, e o povo ilhado na zona rural, os hospitais não estão funcionando, e o problema sério não está agora. o problema sério vai estar daqui 20 dias, daqui 30 dias, a hora que aquelas águas começarem a baixar, aquele povo não vai ter emprego, porque todas as empresas encheram de água, os agricultores não vão ter como plantar, porque as suas terras caíram barranceiras, tem barras nas bachadas, os maquinários. Então, assim, Alto Caparau é uma cidade muito abençoada, nós somos um povo próspero, e eu gostaria, não para me aparecer, talvez, do jeito que hoje a mídia está, está fazendo isso para aparecer, de maneira nenhuma. O dinheiro que o município de Alto Caparau vai mandar para a cidade, é dinheiro seu também. Mas nós poderemos contribuir com muito mais. Eles não estão exigindo nada de mais. Eles estão exigindo água, água potável. Então, eu deixo aqui o meu apelo para toda a região, para outras prefeituras também, que por acaso têm recursos sobrando, adote uma cidade lá, vamos fazer com o nosso povo do Rio Grande do Sul, juntamente com a ajuda do governo federal, governo estadual, e tanta gente que já está ajudando, mas vamos aliviar um pouco do sofrimento daquelas pessoas. Eu deixo aqui essa palavra, espero que o povo de Alto Caparau compreenda essa atitude minha, do vice-prefeito, e dos vereadores, que eles vão votar essa doação lá para a Mussum, que Deus continua nos abençoando, e que num tempo mais apropriado, a gente venha fazer uma festa aqui em Alto Caparau, mas com o Brasil, com menos, né, com esse problema, menores, né, porque o povo lá está sofrendo.